Você se vou adorar, esses seus abusos, você se vou suportar, os seus abusos, você vai embora, por aí afora, diz que tudo sonho, os carinhos que você vem pro meu Deus, você me desama, e depois me chamar, quando você não sei, já me cansado dos desagrados e me desama, e depois me chamar, quando você não sabe, já me dá, esse amor não Você se vou adorar, esse eu não tenho razão, eu não sabe a fé para me deixar, me te amar Não, mas eu não quero, eu acho assim, meu amor, meu amor, meu Deus, por razão, para E perdoar por amar Não posso mais alimentar Esse amor com todos Eu sei que tem mil razões Até para deixar Me amar Não, mas eu não quero agir assim Meu novo amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Não sei se vou agitar Nesse seu abuso Não sei se vou te contar Com o seu bagunção Você vai embora Por aí afora Diz que fui no sonho Buscar em mim Você me deu Você me desama E depois me clama Quando o seu desejo Já vem cansado Já tá ali Não posso mais alimentar Esse amor com todos Esse amor com todos Eu sei que tem mil razões Até para deixar De te amar Não, mas eu não quero agir assim Meu novo amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Não, mas eu não quero agir assim Meu novo amor Eu tenho mil razões Até para deixar De te amar Não, mas eu não quero agir assim Meu novo amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Não, mas eu não quero agir assim Meu novo amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Não, mas eu não quero agir assim Não, mas eu não quero agir assim Eu tenho mil razões 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 Eu tenho mil razões